E a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, foi eleita a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, com o apoio de 41 parlamentares. O mandato à frente da CCJ, principal comissão onde tramitam propostas na Câmara, vai até 2021. E a deputada nos concede agora a sua primeira entrevista, já como presidente da CCJ da Câmara. Ela está conosco aqui ao vivo em Os Pingos Nozeias. Deputada, parabéns pela indicação. Obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Zé Maria. Boa noite, Guilherme. Todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Bom, deputada. E entre aqueles que resistiam à indicação do nome da senhora, uma das justificativas, um dos pretextos para se contrapor à chegada da senhora à presidência da CCJ, seria a possibilidade de que a senhora atrapalhasse um eventual pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Por isso eu pergunto à senhora, qual será o posicionamento da senhora caso chegue à CCJ um eventual pedido de impeachment contra o presidente? Bom, eu acho que o meu posicionamento, em primeiro lugar, tem que ser técnico. Tem que haver crime para que se possa processar algum pedido de impeachment. E não existe nenhum crime por parte do presidente Jair Bolsonaro. Então, é óbvio que no cenário atual, e eu acredito que esse cenário perdurará, porque o presidente Bolsonaro é um homem honesto, não há porquê se admitir pedido de impeachment. Agora, se houvesse uma mudança de cenário, que acontecessem crimes, que viessem à tona, realmente eu não poderia me furtar a dar andamento. Agora, eu realmente espero que isso não aconteça. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Boa noite, parabéns, deputada, pelo cargo. Eu queria saber como é que a senhora avalia, nesse momento, a prisão do deputado Daniel Silveira. Augusto, eu fui uma dos 130 deputados que votou contra a prisão, que votou pela soltura do deputado Daniel Silveira, porque eu sou uma pessoa das leis, eu fui procuradora há 24 anos, então eu sou uma pessoa que tenho esse, digamos, apego a cumprir a Constituição, o ordenamento jurídico. E a Constituição é muito clara, quando ela prevê a imunidade absoluta por quaisquer atos, desculpa, atos não, palavras, votos e opiniões dos deputados. E não poderia ser mais clara, né? Então, a meu ver, é uma prisão absolutamente inconstitucional, mas a Câmara não entendeu, a maioria da Câmara não entendeu dessa forma, mas a gente espera que ele possa ser liberado, porque já faz muito tempo e não se justifica uma prisão em flagrante, né, por tanto tempo assim. Mais uma pergunta, deputada, agora a Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, deputada, parabéns pelo novo cargo. Eu continuaria no assunto que o Augusto levantou, perguntando se a senhora acha que a tendência, é um prognóstico, né, se a senhora acha que a tendência é que a Câmara casse o mandato do deputado Daniel Silveira. Ele tem vários processos no Conselho de Ética, é possível que haja um relatório pela cassação. Ontem houve sessão no Conselho de Ética, eu, por conta de estar tão envolvida com a eleição na CCJ, não verifiquei qual foi o relatório, mas eu acredito que é possível também que ainda que haja um relatório nesse sentido, que a maioria da comissão pode por uma pena menos severa, como uma suspensão, alguma coisa assim. De fato, eu entendo que seria muito grave caçar o mandato de um deputado por suas palavras, por mais duras que tenham sido as palavras, por mais que não se concorde até com a forma, mas não temos registro na história de algum deputado que tenha sido caçado dessa forma. E a gente, eu realmente espero que ele tenha uma punição mais branca. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputada. Parabéns pela eleição. Olha, deputada, hoje eu acompanhei lá na Comissão de Constituição e Justiça, teve uma confusão danada, disputa pela condução dos trabalhos e tal, tentativa de lançamento de uma candidatura que não valia, e houve 19 votos contra a senhora. Eu tenho dito aqui, deputada, que qualquer parlamentar indicado pelo seu partido tem todos os direitos da Câmara dos Deputados, porque não existe meio parlamentar. E acho estranho que se faça esse tipo de distinção a qualquer parlamentar, porque ele representa votos, ou seja, é uma representação popular. A minha pergunta objetiva é como a senhora se sente sendo questionada, assim, pelos colegas lá na Comissão de Constituição e Justiça. Zé Maria, não é causa nenhuma surpresa. A gente já conhece o ambiente da Câmara, a gente já conhece a índole de alguns parlamentares de alguns partidos, e a gente sabe que muitos estão lá para causar confusão, para atrapalhar e obstruir. Então, eu considero perfeitamente, não vou dizer normal, mas previsível esse comportamento. Eu acho engraçado que quem me chama de extremista são pessoas extremamente radicais, aguaceiras. Então, eu fico olhando e isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, é ter inteligência emocional, ter calma. Como eu falei no meu discurso hoje, muita paciência. E o importante é a gente conseguir conduzir os trabalhos para destravar o país. Essa é a minha missão, não é ficar entrando em abrido, bate-bouco. O que eu quero é que a gente tenha um ambiente sereno, para que a gente possa votar os projetos que forem pautados. Isso é o mais importante agora. E quais são as prioridades, deputada, da CCJ nesse momento? Bom, nós estamos com um recurso da Comissão de Ética que está trancando a pauta. Então, esse tem que ser o nosso primeiro ato, que é colocar em votação esse recurso de um deputado que foi punido por falta de decoro. Hoje eu já distribuí esse recurso e pretendo, terça-feira que vem, a gente fazer essa votação. É uma questão só formal, não se entra no mérito, porque o mérito pertence à Comissão de Ética. Em seguida, eu já quero fazer também, amanhã, no mais tardar, a distribuição da reforma administrativa, da admissibilidade, porque é muito importante que a gente dê total prioridade agora as pautas reformistas. Então, hoje nós estamos julgando, ontem, hoje, no plenário, a PEC do auxílio emergencial, é uma coisa muito importante, e na CCJ eu quero pautar, quanto antes, a reforma administrativa. Augusto. Deputada, quais serão as principais diferenças entre a Câmara presidida pelo deputado Rodrigo Maia e a Câmara presidida pelo Arthur Lira? A gente percebe, desde o primeiro ato do Arthur Lira, que ele veio com muita firmeza, e veio disposto a pautar e votar. Isso é muito bom, porque, lamentavelmente, o ano passado foi um ano perdido na Câmara dos Deputados, apesar das votações todas que fizemos, relativas à pandemia. Mas as comissões poderiam ter funcionado de forma remota, passado aquele primeiro momento em que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, depois a gente aprendeu a conviver com a pandemia e daria para ter feito as comissões. Então, o que eu percebo é que o presidente Rodrigo Maia, infelizmente, ele se colocou numa posição de maior opositor ao governo e trancou as pautas que eram importantes para o Brasil. E o que a gente nota é que o presidente Arthur Lira está determinado a votar e votar com rapidez. Deputada, a questão do voto impresso ou da aferição impressa dos votos, que é uma matéria que a senhora defende, é uma medida que a senhora propõe, como é que a senhora está prevendo a tramitação disso na Câmara dos Deputados, e a eleição de 2022 a preocupa em relação à lisura do processo? Eu quero dizer que essa PEC 135, que foi proposta por mim do voto impresso, voto auditável, ela foi aprovada na CCJ no dia 17 de dezembro de 2019 por 33 votos a 5, portanto, com uma margem muito grande, uma larga vantagem. E nós precisamos agora criar a Comissão Especial para que ela possa ser analisada pelos parlamentares, sofrer as alterações que impederem cabíveis e possa ser votada pelo plenário das duas casas, em dois cursos, por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e ela tem que estar promulgada antes de outubro deste ano, porque qualquer mudança na legislação eleitoral tem que valer um ano antes do pleito. Então, nós estamos correndo contra o tempo e eu considero essa pauta uma das mais relevantes para garantir a transparência nas eleições. Eu não vou entrar aqui no debate sobre fraude ou não fraude, até porque as nossas urnas atuais, elas não permitem você comprovar se houve ou não fraude. Então, é uma grande perda de tempo ficar debatendo sobre a existência ou não de fraude. O que eu quero é transparência e isso é o que o eleitor merece, porque no mundo inteiro você pode conferir os votos, você pode auditá-los. Só no Brasil os votos são inauditáveis. Pois é, né, deputada. E só uma informação antes de passar para o Zé para a pergunta, o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco disso em Brasília, deputada, nem sei se a senhora chegou a ver a declaração, ele disse que está justamente falando com o presidente Arthur Lira para que ele instale já nos próximos dias aí essa comissão que, como a senhora disse, vai analisar o projeto. Será que dá para ficar um pouco mais otimista? Será que o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, vai destravar esse debate que tinha sido travado pelo presidente Rodrigo Maia? Eu acredito que sim. E é interessante porque até mesmo o presidente Rodrigo Maia, ele era favorável também ao voto impresso. Mas depois, para se opor ao presidente, ele passou a dizer que essa pauta não tinha mais tanta importância. E o presidente do Senado, do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ele falou recentemente numa entrevista que ele acha perfeitamente válido se pautar o voto impresso por ser essa PEC, por ser um clamor da sociedade, o tema tem que ser discutido. Se nós vamos ganhar ou perder, nós só saberemos depois de levar a votação. O que não dá é para não pautar. Zé Maria. Deputada, eu estou acompanhando a votação dessa PEC emergencial, que é importantíssima para o país, a equipe econômica, aliás, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aqui nos Pingos do Ziz, sobre a importância dessa PEC. Mas há ali um debate que vai liberar, inclusive, o pagamento do salário emergencial. Mas há ali um debate sobre a possibilidade de reajuste para policiais. A senhora não acha que esse artigo vai abrir exceções e provocar mais gastos públicos com esses reajustes? Na verdade, Zé Maria, houve realmente muita polêmica. Essa votação não está sendo fácil, até porque você não consegue pedir a um deputado que vote contra a sua base eleitoral. Imagina, nós temos no PSL vários deputados que vêm da Polícia Federal, são delegados, que vêm da Polícia Militar. É muito difícil você pedir que eles votem contra a sua base, porque eles são representantes daquela categoria. Então, o que a gente faz, apesar de termos toda essa compreensão, assim como o médico não vota contra médico, o professor não vota contra professor, nós estamos trabalhando, foi feito hoje um acordo, e a gente espera que esse acordo seja levado adiante, em que nós faremos de uma forma que não haja essa especificidade para determinada categoria, mas permitir uma previsão de reajuste e promoção para todas as categorias, sempre que isso seja possível. Mas deixar a previsão, porque do jeito como estava, havia realmente um engessamento que seria feito na Constituição de qualquer progressão ou promoção por tempo indeterminado. Então, o que se quer é colocar essa previsão, essa possibilidade, mas que isso só possa ser feito quando houver um limite fiscal. Deputada, o Augusto até lhe perguntou há pouco as principais diferenças entre a Câmara presidida por Rodrigo Maia e por Arthur Lira. Queria saber da senhora as diferenças da CCJ entre a gestão anterior e a gestão da senhora que se inicia agora. Quais devem ser as principais diferenças? Bem, eu diria que o meu antecessor, Felipe Franciscini, deputado Felipe Franciscini, que é também do meu partido, ele conduziu muito bem a CCJ, até para surpresas de muitos, dada a sua pouca idade. Quando ele assumiu a CCJ, ele tinha apenas 27 anos. E eu acho que as mudanças terão muito a ver mais com, às vezes, o temperamento. Eu sou uma pessoa muito do diálogo. O Franciscini, às vezes, as pessoas diziam que ele cortava muita palavra, mas ele conduziu com muita sabedoria a CCJ. Eu não tenho, assim, reparos a fazer a sua gestão. Pretendo fazer uma gestão com bastante diálogo, bastante inclusão. E, claro, como eu disse hoje no meu discurso, se eu vou dar voz e beijo às minorias, às outros partidos, é claro que as pautas conservadoras também terão vez na CCJ, com a minha gestão. Augusto. Deputada, a senhora também acha que o Supremo Tribunal Federal tem interferido demais no Poder Legislativo? Não tem dúvidas, né, Augusto? Hoje, inclusive, eu estava comentando que um dos motivos, e eu deixei esclavo no meu discurso, um dos meus motivos para querer entrar no parlamento é resgatar a autoridade do parlamento. Eu sou muito acusada, de forma muito leviana, de querer fechar instituições. E, muito pelo contrário, eu quero exatamente ajudar a resgatar as instituições, né? Cada instituição cumprindo o seu mistério constitucional. E eu combato muito o ativismo judicial. E pessoas, eu acredito que, muitas vezes de má fé, se referem a isso como sendo um desrespeito ao Supremo. Eu não desrespeito o Supremo de forma alguma, respeito o Supremo como instituição, mas eu sou obrigada a concordar com decisões que extrapolam a função, a atribuição constitucional do Supremo, e muito menos quando elas invadem a uma atribuição privativa do parlamento, onde eu sou membro. Então, é isso que eu pretendo fazer também, trabalhar de forma harmônica, de forma respeitosa, mas tendo também um pulso firme, porque a minha função é ajudar a resgatar a autoridade das decisões do parlamento. Afinal, nós somos os representantes do povo e o povo espera isso de nós. Você, Fiuza? Deputada, nós vimos aí, então, essa decisão chocante do ministro Luiz Edson Fachin, na prática, inocentando o Lula, que é condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso decidido em três instâncias, portanto, confirmado. E num decurso aí de processos em que a questão justamente da competência da 13ª vara de Curitiba foi confirmada, confirmada, ou seja, decisões tomadas num ambiente jurídico perfeito. E, no entanto, em ato posterior, o ministro monocraticamente desfez, desautorizou a própria justiça brasileira. A pergunta é pessoal, assim, para a senhora responder com o seu ponto de vista, como procuradora, conhecedora das leis, que tipo de preocupação lhe traz esse tipo de decisão? E se, tudo bem, a senhora está na Câmara dos Deputados, mas se o Senado, que é o revisor de atos do STF, se não faria bem ao STF, como instituição, que o Senado saísse da sua inércia e começasse a agir para esse tipo de revisão? Eu acho que sempre que uma instituição se omite da sua atribuição, isso não faz bem para a democracia. Com relação à decisão do ministro Fachin, eu acho que eu tenho para mim que ela causa uma imensa insegurança jurídica, porque questões como incompetência, elas devem ser tratadas no início de um processo. Mas depois que um processo tramitou durante anos e passou por diversas instâncias, houve a condenação em primeiro grau, em segundo grau, em terceiro grau, no STJ, e aí vem uma decisão do Supremo que vai causar mais dano porque os crimes que foram denunciados pelo Ministério Público, acatados lá atrás pelo juiz, eles estão em vias de prescrever, porque o que aconteceu é que o ministro Fachin ele anulou todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia. Então, o Lula deixou de ser réu, passou a ser só investigado e a denúncia terá que ser recebida novamente e possivelmente esses atos já estarão, os crimes já estarão prescritos até porque, dado a sua idade avançada, o prazo prescricional corre pela metade. Eu acho que a insegurança jurídica é muito grande e o povo brasileiro está, em sua grande maioria, inconformado. É claro que tem aquelas pessoas que estão celebrando, mas eu acredito que a maioria do povo brasileiro está muito indignado com essa decisão. Zé Maria. Deputado, eu recebi uma informação muito precisa de que o presidente Jair Bolsonaro se filiaria ao patriota, isso lá atrás. Aí depois, me informaram, o presidente já está pensando no partido da mulher, PMB, partido da mulher brasileira. E agora, as indicações claras são de que as negociações para ele voltar ao PSL estão bem avançadas. A gente vê que o PSL já está acalmado, a própria eleição da senhora na presidência da Comissão de Constituição e Justiça foi um acordo interno, senão não seria possível. Um acordo interno que permitiu os dois lados se entenderem dentro do partido. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro vai mesmo voltar ao PSL? Eu só peço licença aqui para vocês, porque como eu disse, nós estamos na votação da PEC e eu só preciso votar aqui um destaque bem rapidinho aqui. eu já respondo a sua pergunta. Não, fique à vontade, sem problemas. E até nessa semana a gente passou por isso, deputada, com o colega da senhora, o deputado Marcel Van Hatten, ele estava dando entrevista aqui ao Augusto Nunes, eu estava na bancada também no Direto ao Ponto, aconteceu exatamente isso, ele estava durante a entrevista e precisou fazer a votação aí pelo celular, mas não tem problema nenhum. Está votado. Rapidinho o processo, né? Está votado, já votado. Está votado já? Já, já votei. Zé Maria perguntou se o presidente Bolsonaro volta ao PSL. Ah, sim. Bom, primeiro eu quero comentar que seria até interessante o presidente da República, um misógico, como gostam de dizer, no Partido da Mulher. Seria uma coisa bastante interessante da gente ver. Eu acho que não tem nada definido ainda, né? Acho que existem vários partidos, todos esses que você citou, tem também o PTB, tem o PSC, tem o Patriota e agora parece que também o PSL, todos em conversa, né? Abrindo aí o diálogo com o presidente. É muito bom saber que o presidente é tão querido por tantos partidos. Mas eu acho que a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho para conhecer esse desfecho. Muito bem, então a presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Bia Kicis do PSL. Obrigado pela entrevista, deputada. Uma boa noite, boa sorte aí na condução da CCJ. Até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Obrigada.